Hoje a Elegante de Preguiçosa vai te levar para a Itália. A receita de hoje é camarão scampi. Meu nome é Laila e esse é o Elegante de Preguiçosa. E ainda tem um bônus no final. A receita de hoje é super simples. E na verdade eu vou fazer a receita e ainda a parte um caldinho de camarão. E eu comprei aqui um camarão que eu limpei. Olha, você limpa aqui no meio, bem limpinho. E aqui eu tenho as cascas desse camarão, também super lavadinhas. Eu vou temperar esses camarões. Enquanto eles vão pegando um pouquinho da marinada, eu vou fazer um caldinho de camarão para acompanhar. A marinada do camarão scampi é super simples. Eu vou jogar um pouquinho de sal. Um pouquinho de pimenta do reino. O peperontino, que é uma pimenta italiana. Se você não tiver peperontino, uma pimentinha calabresa, vai bem. Vou pôr dois dentes de alho ralados. Casca de um limão. Se você tiver limão siciliano, pode pôr também. Hoje eu não tenho, vou pôr o nosso limão taiti mesmo. Um cálice, um copinho de vinho branco. Vou deixar até esse finalzinho para pôr no meu caldo. Mexer um pouquinho. Enquanto o camarão marina, eu vou ligar aqui o fogo e vou colocar na minha casca de camarão aquele finalzinho de vinho branco e vou adicionar tudo que a gente usa para fazer um bom caldo. Então eu tenho aqui meia cebola, que eu coloquei dois cravinhos, vai para a panela. Dois dentes de alho para a panela. Um pedaço de cenoura para a panela. Alguns talhinhos de erva doce. Se você não tiver erva doce, é legal usar salsão, que funciona também super bem. Um pouquinho de sal. Um pouquinho de pimenta. E aí, eu vou cobrir todos esses ingredientes com água. Gente, um dia eu vou fazer para você um programa só de caldo, porque eu amo caldos. Eles são super fáceis de fazer. O fogo está ainda alto, eu vou esperar ferver. Ferveu, eu abaixo o fogo e deixo isso cozinhando por duas horas. Meu camarão escampe, agora eu vou pegar com muito cuidado e vou colocar ele numa forma que vai direto para o forno. Vou dar uma acertadinha no sal. E agora eu vou colocar muita salsinha. 100 gramas de manteiga. Vai bastante manteiga. E eu vou explicar por quê. Esse camarão, na verdade, vai ser o acompanhamento de um arroz branco, um macarrão que você faça. Então, o caldo que você vai ter no final, que vai ser um caldo super cremoso, vai ser o caldo que você vai usar para acompanhar o seu arroz branco ou o seu macarrão. Vou colocar o resto do caldinho da marinara nos cantinhos, porque agora eu não quero mais molhar o camarão. Um pouquinho de queijo ralado por cima. E agora o meu camarão escampe, vai para o forno que já está pré-aquecido a 180 graus e vai ficar entre 10 a 15 minutos. Quando o camarão deixar de ficar translúcido e toda a manteiga e o queijo derreterem, ele está pronto. Eu já te mostro daqui a pouquinho. Prontíssimo. Meu camarão ficou no forno por 13 minutos. E esse molho que pegou esse suco do camarão, o vinho, a manteiga jogado em cima de um arroz é absolutamente inacreditável. Agora, eu vou servir em um potinho. Deixa eu mostrar para vocês. Olha, a água começou a ferver, eu já baixei o fogo. Isso vai ficar cozinhando por no mínimo duas horas. Terminou as duas horas, eu vou tirar a cenoura, a cebola, o alho, a erva doce. Eu só vou deixar as cascas de camarão e o caldo e vou bater no liquidificador e depois passar uma peneira para tirar as coisas maiores. Fica lindo, vocês vão ver depois. E agora só me resta comer. Camarão escampe. Quentíssimo. É de mergulhar no prato. Esse foi o evento espressado de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Até a semana. YouTube, Instagram, sigam a gente. Dê like para o que vocês acharem. Até a próxima, gente. Tchau.